Olá, olá! Estou trazendo agora algumas leituras de livros, materiais e apostilas que influenciaram e ainda influenciam o meu trabalho dentro dessa pesquisa sobre a casa, sobre o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Para esse vídeo eu vou trazer uma parte do capítulo, do primeiro capítulo do livro Das Tarefas Domésticas, de Paula Quintal, e eu vou trazer a primeira partezinha do primeiro capítulo que se chama O Valor do Invisível e do Conhecimento Ancestral. Olhamos para as nossas mães e avós acreditando que elas estavam sobrecarregadas e submissas aos nossos pais e avós. Diante dos nossos olhos, eles eram privilegiados por trabalharem fora e, ao voltarem para casa, encontrarem tudo pronto, limpo e organizado. Sequer repararam no trabalho que minha mãe ou a avó tinham feito durante o dia. Já delas, ouvimos a queixa de que o trabalho doméstico era ingrato, não era remunerado e que um dia, abre aspas, seria bom minha filha cuidar de ser independente para não depender de marido. Fecha aspas. Aqui temos uma diferença grande de uma geração para outra, das bisavós para as avós, das avós para as mães e das mães para as suas filhas, hoje mulheres de seus trinta e poucos anos. Nesse meio tempo, tivemos o advento da carteira assinada, que surgiu no Brasil por volta de 1932, e também a conquista do lugar da mulher no mercado de trabalho. A carteira de trabalho, diferente do povo sair para trabalhar, que nossos avós, nossos avôs, bisavôs, viveram. Dava a esse homem mais direitos, mais acessos a um documento que fazia dele oficialmente um trabalhador. A partir daí, o papel do homem não se resumia apenas em trazer o sustento para a família, mas em ser registrado, com benefícios e um contribuinte para o desenvolvimento do país. Para a mulher que ficava em casa, limpando, organizando, cuidando dos filhos, fazendo comida, passando a roupa, para o trabalho. O trabalho não era oficial, e cada vez mais a sensação de não reconhecimento se enraizava. Nesta mesma época, as mulheres começaram a ocupar o mercado de trabalho, e entenda, mercado de trabalho, como trabalho remunerado e registrado, esse que também era visto, com olhos diferentes, daqueles que muitas mulheres faziam de trabalhar fora, informalmente, para sustentar suas famílias. Então não havia somente o comparativo entre homens que trabalhavam e mulheres que ficavam a cuidar da casa e dos filhos, mas também dessas mulheres chamadas donas de casa, com outras mulheres que trabalhavam. O que você faz? Sou dona de casa. Tornou-se um diálogo comum. O ser algo na vida tornou-se sinônimo de atividade profissional registrada e reconhecida no mercado. A permissão para ser alguém vinha do ocupar um lugar no mercado, ter uma profissão oficializada. Na escola, quando as crianças começaram a contar o que suas mães faziam, foi se acentuando, pouco a pouco, a diferença entre as que respondiam Minha mãe trabalha fora, e as que respondiam Nada. Minha mãe é dona de casa. A minha mãe é dona de casa começou a vir carregada, muitas vezes, com um certo pesar de vergonha da criança, um falar baixinho que ninguém ouvisse. Um profundo incômodo pairava, então, sobre as mulheres, que se ocupavam cuidando da casa e dos filhos. Passou a significar um não ser nada, o ser só dona de casa. Dá para imaginar que essa mulher, que não era nada, era só dona de casa, muitas vezes se sentiu profundamente frágil e desvalorizada, um tanto impotente, por se ver dependente do sustento de um homem. E, caso esse homem faltasse, não seria dona de nada. A popularização do ensino superior foi outro marco. As mulheres buscavam estudar para não ter que assumir o posto de dona de casa. Incentivadas pelas suas mães e avós, Incomodadas por não ser percebido o valor do que faziam, o ensino superior surgia como uma alternativa para o ser algo na vida. O fato é que, verdadeiramente, o trabalho feminino, ao longo de décadas e mais décadas, foi se consolidando como um trabalho, sem valor, de baixo interesse no mercado. Limpar, lavar, organizar, passar a roupa, cozinhar. Ocupações que a mulher da casa, mesmo acompanhada de empregadas e ajudantes, coordenava, foram cada vez mais sendo vistas como atividades de baixo valor e não reconhecidas economicamente. Quanto mais invisível uma atividade, menos valor de troca ela tinha. E quanto mais visível, mais valor no mercado. O engenheiro constrói prédios. O bancário que administra o banco. O médico que salva vidas. A visibilidade gera mais reconhecimento e, ao mesmo tempo, mais valor financeiro para a atividade profissional. As atividades do feminino são invisíveis por natureza. Como o rio que corre embaixo do rio. Como a vida que é gerada no útero. Como as raízes que se alimentam debaixo da terra. E não quer que deixem de ser... E, a não ser que deixem de ser feitas, não são percebidas. O que é uma casa limpa? Parece que ela está limpa desde sempre. Mas só quem passou o pano e varreu sabe que não. E a comida pronta no horário do almoço? Parece que, num piscar de olhos, ela se materializou sobre a mesa feita. Mas só quem picou, refogou e esperou o cozimento de cada um dos alimentos, sabe o trabalho que deu. Mas experimente deixar a casa sem arrumar. A comida sem fazer. Aí sim, o trabalho salta aos olhos. É um trabalho visto somente quando não é feito. Essa invisibilidade levou mulheres e mais mulheres para fora de suas casas. Para então ocuparem um lugar no mercado de trabalho. Deixarem de ser invisíveis. E lutarem por direitos iguais aos dos homens. E serem remuneradas tal qual eles são. Você deve ter em sua família pelo menos um exemplo dessa dinâmica. Que seus próprios olhos testemunharam. Acontece que apesar de haver, sim, muitos avanços em a mulher ocupar o lugar no mercado de trabalho. E poder realizar, através de outras expressões do fazer, o máximo potencial que tem. Também perdemos muito ao assumir esse lugar. Perdemos conexão. Perdemos os ciclos. Perdemos o fio da meada. Perdemos a intuição. Perdemos a lealdade a outras mulheres. Perdemos as prosas com as vizinhas. Perdemos o bordar. O pintar. O embelezar o nosso redor. Perdemos o cuidado amoroso de pregar um botão. E acredito que esse texto não precise de mais nenhum comentário meu aqui. Só de quem quiser comentar aqui pra gente. Perdemos o complicateduguês. Perdemos o barco.